Existe um critério, Claudio, para indicar um carregado, um instrutor, um critério técnico? A gente sabe, claro, que existe toda a preparação de Deus, que Deus confirma, que Deus mostra, que tem a guia de Deus nisso, não temos dúvida nenhuma, mas também se leva em consideração isso ou não? Até você falou do instrutor e eu pulei essa parte, né? Se tem algum aperfeiçoamento, alguma ideia, o MSA é um método. O GEM, ou a Escolinha Musical, como chamávamos, é a escola. E o MSA é um método dessa escola. Então, os nossos instrutores são voluntários e são aqueles irmãos de boa vontade. Nós não conseguimos escolher aqueles irmãos que têm um conhecimento maravilhoso e dizem, você vem cá para ser instrutor, porque é um trabalho que depende da boa vontade dele, do tempo, da disponibilidade. Sim, e às vezes ele não pode, ele vai assumir, não vai vir e vai... É, aí ele não pode. Você, por exemplo, você não tem como assumir de ser instrutor na tua comum, em qualquer igreja, duas vezes por semana, uma vez por semana, você tem o teu trabalho. É, exatamente. Aí, quem que nós temos? Ah, tem um irmão lá que o conhecimento dele é menor, mas ele tem a boa vontade, aí tem que se segurar com esses que tem. Então, você não consegue pensar assim, vou aperfeiçoar o corpo dos instrutores, porque você está contando com a boa vontade de um de outro, que não tem essa disponibilidade. E irmãos que saem do trabalho com a mochila nas costas, passa lá no GEM, para ajudar, pedir uma lição de um candidato, de um estudante nosso, sabe? Mas existem as reuniões para isso, como nós vamos ter as reuniões do MSA, estamos tendo aonde chama-se um treinamento para instrutores, para ajudar eles. Então, há um aperfeiçoamento, sim. Ele é mais lento do que se fosse numa escola, numa escola de música, onde vai ali, tem um compromisso, está ali, é remunerado para aquilo. Nossos irmãos fazem a música num horário que dá, sabe? Mas ainda assim, temos sim, aí vamos ter as reuniões para passar essas orientações. E tem pessoas, tem os irmãos que são muito, fazem muito bem isso. Eu tenho um curso de professores e tem muitos irmãos que ele não aplica, ele não ganha dinheiro, mesmo ele pagando o curso online para aprender a ensinar, e eu falo assim, mas você está dando aula em algum lugar? Não, não, eu estou comprando, estou fazendo parte aqui do curso, porque eu quero ensinar melhor na igreja. Eu fico feliz, mas demais, demais, né? Eu cheguei algumas vezes, lá no começo, a dar, quando tinha um outro sistema e isso me permitia, a dar um acesso, eu cheguei a dar o acesso do meu curso para duas, três, quatro pessoas, para irmãos, encarregado, instrutor. E você acredita que a pessoa nunca entrou? Falei, vai lá, entra aqui, irmão, está tudo lá, passo a passo, para você ensinar. E aí, pelo sistema, eu conseguia ver. E tinha passado mais de um ano e a pessoa não tinha acessado uma vez. Então, assim, não é só a boa vontade, não adianta você fazer de tudo o melhor, mas depende da pessoa que está lá na ponta, né? Ah, sim. E eu fico muito feliz porque o pessoal pega, entende a ideia, né? Eu ensino através do método Suzuki, e às vezes eles falam assim, mas aqui eu não posso usar o Suzuki, Ricardo. Eu queria aprender. Eu falo, não, mas veja aqui que você vai... Aí eles conseguem pegar lá e aplicar. Ontem mesmo tinha um irmão que estava falando comigo e ele falou, Ricardo, eu peguei toda a ideia e eu não começo aqui. O pessoal quer que eu faça aquele método da igreja. Que, diga-se de passagem, é terrível para o violino, né? Que eu lá precisava alguém fazer alguma coisa urgente para aquilo. E ele falou, mas eu pego aquilo, eu não dou o método. Eu pego toda essa ideia, eu trabalho, trabalho as crianças daqui, do seu jeito aqui, que você me ensinou. E aí quando ele está aqui, nesse ponto, aí eu jogo ele no método já lá na frente, na lição 70. E aí ele, pum, ele deslancha e vai embora. Então, eu fico muito feliz de ver quanta gente boa que tem lá na congregação. E a gente precisava valorizar mais ainda essas pessoas, né? E descobrir quem elas são e valorizar. Porque tem um outro irmão do Paraná, que ele me ligou todo feliz e falou, Ricardo do céu, você não sabe. O pessoal, eu fiquei famoso aqui agora. O pessoal viu meus alunos da escolinha e está vindo das cidades em volta aqui, todo mundo, e agora eles me chamaram. Isso eu achei incrível. Eu ganhei o ano com essa ligação dele. Eles me chamaram para ir lá num... Toda, não sei que segunda-feira, eu vou lá e eu dou um treinamento para os instrutores, como que eu estou ensinando eles aqui. Então, eu acho que tem muitos N caminhos, né? Eu não falo esse tipo de coisa querendo que me chame para fazer alguma coisa, porque eu não tenho tempo mesmo. Pelo menos agora eu não tenho. E eu falo, irmão, mas tem um monte de gente aí. Vocês têm um monte de gente. Procura aí esse pessoal, acha eles. E tem gente querendo fazer, né? Basta valorizar aí e encontrar esse pessoal aí para fazer.